Fala pessoal, tudo bem? Uma review express aqui, a gente vai falar de um fone que é parecido um CSA, um KZ, que é o GK G5. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreva que vai me ajudar demais a trazer fones como esse daqui, como outros fones, por exemplo, que eu tenho aqui, WGT2, que tem review aqui no canal. Então, conto com você, sendo um inscrito aqui, me ajuda demais. Falando sobre esse fone aqui, que eu também já estou deixando o link na descrição, a GK é uma marca que faz parte desse grupo CSA, KZ, onde ela é desenvolvida por uma empresa diferente, mas ela fabrica no mesmo lugar que a KZ. Então, a caixa dele é muito parecida com os fones da KZ, cabo, borrachinhas, tudo igual. Você pega, por exemplo, um... ela é até mais parecida que um CSA, um CSA CSN, ele tem basicamente as mesmas coisas. O preço dele está aí entre 49 e 55 reais, na verdade, até um preço muito legal pela sonoridade dele. Como é o Review Express, aqui, então, é tudo muito rápido. Falando sobre a sonoridade dele, é basicamente um CSA CSN, até tem o review aqui no canal, se você não viu, dá uma olhada aqui. E também vai muito ali pelo lado do EDX Pro, porém um pouco melhor, ele tem uma resolução um pouco melhor. Mas é aquele fone em V, onde ele tem um grave um pouco mais forte, os médios mais recuados e os agudos não tão fortes. Ok? Não... a gente não pega aí muito pro lado da KZ, aí sim os agudos já é mais pro lado da... do CCA. Então, ele tem essa sonoridade que, pelo preço dele, entrega muito bem, né? Eu acho que é uma opção muito legal aí que dá pra também incluir. Já fiz aqui review do G1, que é um fone bem mais básico. E do GS10, que, ao meu ver, né? É um fone de 10 drives que é melhor que o ZS10 Pro. Então, esse aqui, ele ficaria no meio ZS10 Pro, EDX Pro, CSA CSN... Aí a gente tem o CRA, né? Que já é outra coisa. Aí o CSA, eu creio que é um pouco melhor, mas assim, ele tem essa sonoridade um pouco mais em V. Então, se você gosta de um fone que você usa ele pra vários estilos, é interessante, né? A sonoridade em V, em geral, ela aplica a muitos estilos, né? Ele não é um 10 em nada, mas é ele um 6 ou 7 em todos os estilos. Isso é bem interessante. Então, fica aqui um fone que, na verdade, eu não tenho muita coisa pra falar dele, porque ele é muito parecido aos demais fones aí dessa marca de 70, 80 reais pra baixo, né? Mas, no caso, ele é 50. Então, já, caso você queira um fone com a sonoridade em V, é uma boa opção. Beleza? Espero você num próximo vídeo, talvez um vídeo mais longo. Tchau! Tchau!